Fala galera do canal, o Wesley em geral aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo galera Sem minutos a mais um podcast pra falar mais sobre o show da WWE Nesse caso é o show do Monday Night Raw, então sem mais longas vocês deixem seu like, se inscrevam no canal e se inscrevam no canal É só, seguinte, tivemos mais um show transmitido no Youtube, tá? Então pra quem ainda não tá sabendo, primeiro de tudo, shows do Raw até o final do ano vão ter duas horas Então, nesse momento está se iniciando às 21 horas do horário de Brasília e se encerrando às 11 horas da noite Assim como já era o SmackDown, só que nas sextas-feiras, belezinha? Onde tá sendo transmitido? Youtube do canal da WWE é um link que serve apenas para brasileiros Embora eu já vi alguns portugueses falando que estão conseguindo ver também, belezinha? Então pode ser que seja pra todo mundo que fale na língua portuguesa Onde você consegue esse link? Na página do Facebook da WWE Brasil Mas se você estiver em grupos de WWE, de Wrestling aí Seja no Facebook, seja no Instagram, seja então no ZapZaps Provavelmente alguém lá vai ter o link, um tendo o link consegue compartilhar pra todos Eu mesmo estou compartilhando sempre ali um pouco antes de começar os shows Pra vocês acessarem lá na comunidade do canal, certo? Então, vocês podem assistir lá simultaneamente ao vivo Vocês podem assistir depois também, porque fica salvo Vocês podem rever, fiquem à vontade, belezinha? E avisem os coleguinhas, porque tem muita gente ainda que não sabe que está tendo essas transmissões, tá? Hoje eu vou estar participando de uma live Em um canal também aí, belezinha? Vou falar aí sobre, um pouco mais sobre a minha experiência naquela seita que eu fiz parte Vocês já viram já uns dois vídeos a respeito disso, tá? Então, mais tarde aí de noite eu vou mandar um link lá na comunidade Quem quiser estar acompanhando, por favor, seja muito bem-vindo, beleza? Ó, seguinte, era pra eu ter zerado essa imagem, mas vamos começar do zero Tivemos, então, a abertura do Raw com o menino Sia Punk, né? Sia Punk vindo ali, então, esborrachado com os hematomas do Hell in a Cell E aí ele falando ali que, apesar de ele ter vencido, ele não se sente vitorioso Que ele sente que ele precisa repensar até a sua carreira depois dessa luta Porque exigiu demais do físico dele, né? Ele não tinha certeza se ele conseguiria terminar o combate Mas graças à fé dos fãs ele se motivou a isso Aí ele faz ali, então, uma citação de que ele tem três pessoas pra agradecer Dizendo que, primeiro, ele agradece aos fãs que durante sete anos Gritavam o nome dele insaciavelmente pra que ele voltasse ao Western Em segundo lugar, ele agradece aos funcionários Em terceiro lugar, ele agradece aos que lhe odeiam Porque ele está convertendo esse ódio em dinheiro, né? Basicamente, quase um ano depois, o Sia Punk continua no discurso que é o mesmo, né? Tipo, ah, eu sei que quem me odeia de mim Tanto que ficava gritando sete anos por mim Obrigado por pedindo pra eu voltar Beleza, mas já vai dar um ano já que você voltou Quem me odeia, legal, eu vim fazer dinheiro, você está me ajudando Legal E aí? E aí a próxima rivalidade dele, o que vai ter? Vai ser contra quem? Provavelmente esse homem da tela, né? O Seth Rollins que veio na sequência Linha encarar Provavelmente ele está no terceiro grupo Essa luta eu acho que vai ficar mesmo pra Wrestlemania Não tem muito o que É... Esperar de eles quererem antecipar Não faz sentido Eles vão deixar essa luta pra lá Igual provavelmente poderíamos ter nessa Wrestlemania desse ano, né? O Wrestlemania 40 É... É aquilo, né, cara? Vai ser... O Punk quando ele vai pra o Elite O MDF usou argumentos de ódio ao Punk Semelhantes com o que o Drew usou Semelhantes com o Eddie Kingston usou E semelhantes com o que o Seth Rollins vai usar, sabe? Então assim Tem gente que fala Ah não, porque agrega muito Cara, assim Agrega duas rivalidades Depois começa a ficar enjoativo, né? Então na hora de criar uns novos motivos aí Pra rivalizar com o Punk Então na hora do Punk fazer alguma coisa Que gere novos motivos pra ele ter rivais, né? Que por enquanto se resume a isso Ah, eu não gosto do Punk Ele tá aqui Eu não queria que ele tivesse aqui Vou brigar com ele, né? E o Punk basicamente falando Ai, valeu vocês que vivem gritando meu nome Obrigado, eu tava com saudades E quem me odeia Tô nem aí Não sou seu amigo Quero ganhar grana, sabe? Tipo, beleza Vai dar um ano que se resumiu a isso, né? Eu achei engraçado que O Roberto Figueiro Fiz até um comentário inteligente Ele falou Ah, o Punk não precisava vir aqui E avisar que ele ia ficar um tempo fora A gente já sabia Já É o Malu tem nove meses de recuperação Toda vez, né? Mas eu acho que eles vão dar essa ausência ao Punk Justamente pra Esperar o Seth Rollins resolver os assuntos atuais dele Dentre eles com o Bronson Reed, né? Ele foi e falou ali que O Bronson Reed quis lhe atacar pelas costas ali Semanas atrás E que Agora Ele Veio dar o troco, né? E desafio o Bronson Reed pra ele enfrentar Pode escolher o local e a hora, né? Mas que o Bronson Reed não tava lá aquela noite O Seth Rollins também tinha feito um comentário sobre o Punk Falando que não via a hora do Punk se recuperar Pra ele chutar a bunda dele É... Enfim O nosso Malu Cion não apareceu Mas eu acho que ele vai vir aí em breve Pra querer lutar com o Rollins Provavelmente no Crowdew, né? A gente teve depois o Jay Uso Não espero nem o Seth Rollins sair direito E já veio ali então com o seu título da Continental O Seth Rollins não gostou muito não Deu aquela encarada ali então No Jay Uso O Seth Rollins está vindo nos representar, hein? Ele está repudiando todos os modismos Eu estou gostando disso, hein? Seth Rollins, Seth Rollins Se você repudiar todos os modismos Você estará vestindo a nossa camisa de novo Tomara Tomara que isso esteja acontecendo E aí depois o Jay Uso foi defender seu título da Continental Contra o Xavier Como havia sido prometido Conseguiu derrotar o Xavier Que por sinal Linguinha pra fora não, hein, Jay Uso? Eu gosto de você, tá? Apesar de todo o modismo que criaram em torno Mas não comece com esse negocinho de linguinha pra fora, né? Linguinha pra fora? É negócio de funkeiro, não Pelo amor de Deus, hein? Aí realmente é Sério O cara é que mostra linguinha pra fora Independente da situação Mas dá um... Dá uma sensação de vergonha alheia, cara Aí lutando a linguinha pra fora Fazendo saltinho com linguinha pra fora Aí olha pra um lado e pula pro outro Ah não, ah não Não começa, senhor Jay Uso Não começa, né? Derrotou o Xavier Que tava bravo ali depois da luta Mas aí não deu nem tempo dele brigar com ninguém Porque Veio o Brom Breaker E mandou ali então o Speer no Jay Uso Depois mandou o Speer no Kof Kingston Mandou o Speer aí no Xavier E levantou o Titor Continental Ou seja, o respeito que ele havia demonstrado na semana passada, né? Na nossa WWE da democracia Durou só uma semana, né? Agora é hora de ele voltar ali Suas atenções a esse título É... Ele vai tentar então uma revanche muito provavelmente A gente depois teve um bom combate do Shemus contra o Pit Tani, né? Combate ele então especial de bar, né? E eu me surpreendi com o Pit Tani resistindo bastante aos golpes do Shemus ali Depois de ser arrebentado com o White Nones na mesa Levar um mini Brokeek ali Levar também ali então Aquele Power Bomb lá Do crucifixo do Shemus Mas no fim das contas o Shemus na sequência conseguiu derrotá-lo ali Mesmo com as mãos amarradas Com os dedos quebrados ali pelo Pit Tani Lavou a alma contra o Pit Tani e vitória dele, né? É... A gente depois também teve lá um combate de equipes e tal Ali a aliança das Babyfaces conseguiu derrotar ali então A turminha das sapatões, né? A Lyra Valquíria finalizando ali então a Soraya Deville E com isso... É... Foi isso Com isso foi isso, né? Conseguiram vencer A gente depois teve então o evento principal Semizem disputando o título mundial Pesos Pesados Contra o Gunter, né? É... Até antes da luta o Coach Rhodes tinha ido falar com o Semizem Que ia torcer pro Semizem ganhar Pra eles se enfrentarem no Crowdju E aí o Zen sugeriu ele de eles conversarem sobre o Kevin Owens E ele falou Não, vou deixar isso pra sexta-feira, né? Então... É... Enfim... Aqueles ataques que a vez fez no Code Rhodes Já estão dentro da Keyfeb já, né? De qualquer maneira Foi uma boa luta do Semizem com o Gunter Só é chato porque tem muito comercial, né? Vai ficando cansativo quando é show semanal Mas foi um bom combate Não do nível da WrestleMania Semizem guerreiro do povo brasileiro Mas o Gunter botou ele pra dormir Assim... Uma das coisas chatas às vezes no Gunter É o final das lutas dele, né? É... Por causa dos sinalizadores dele Às vezes fica um negócio meio anticlimax, né? Falta um pouco mais de emoção Não tô dizendo que o Hill tem que vencer E todo mundo adorar Não é isso Mas... Falta aquele final Final mesmo, assim Aquele combo E não aquele final Tipo, putz, vai acabar a luta Chatice, né? Ele é muito do Sambo O Sr. Gunter, né? Enfim Por Vanessa campeão mundial Pesos pesados Ficou chorando aí Pra poder dar essa chance pro Zen Quando deu Finalmente venceu E mostrou que não precisava ter enrolado tanto, né? E aí, depois do combate O Cold Roads Veio encarar ele Afinal, eles dois serão adversários No Crowd1 Campeão contra campeão O vencedor ganha aquele título Bonitão, grandão Lá Da Arábia Saudita Engraçado que eu tava abrindo os comentários Lá dos gringos, né? E os caras reclamando, né? Falando Ah, isso não, Gunter Isso não, Hunter Não pedimos isso Ah, que chato Ah, isso é uma ideia lixo de vence Ou seja Quando finalmente O Triple 8 Faz uma ideia legal, cara Pô, campeão contra campeão Uma vez no ano É sempre bom de ver E os dois campeões atuais São, pô Cold Roads e Gunter, cara A gente não viu aí Dessa luta acontecer Vai ver Se um dos dois sair derrotados Não perde o título Então é uma luta muito em aberto Muito dinâmica Dois dos melhores wrestlers da WWE da atualidade Vai ter um titulozão bonito Tudo bem O título 1 É o de menos o título É só pra mostrar quem é o campeão principal Mas ter um titulozinho Pra ter como troféu Também é da hora Aí os caras reclamam Aí quando é um lixo Alguma ideia palhaça Tá lá os gringos Tudo feliz Eu falo Essa porcaria desses americanos atual Eles destruíram a WWE Eles não eram fãs de WWE Eles invadiram a WWE Tornaram a WWE deles Né? É isso que a gente tem que lidar hoje em dia Com essa geração aí de De Eu não sei qual desenho atual Essa geração divertidamente Do nada Vou soltar um desenho atual Mas é isso meus amigos Comentem o que vocês acharam Um abraço Até a próxima E fui Tchau 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 Tchau